A homilia mais curta da história, o modelo para todos os pregadores. Queridos amigos, Salve Maria! Hoje vamos iniciar uma sequência nova, porque é o Evangelho de São Lucas, e ele já traz uma lição extraordinária para os pregadores. A homilia mais curta da história. Vejam como Jesus, o modelo divino do pregador, como é que ele pregava. Ele entrou na sinagoga como era o seu costume. Quando se entrava na sinagoga, a sinagoga é o lugar do sacrifício, só o templo é o lugar do sacrifício. Fazia-se justamente a leitura dos livros sagrados. Alguém trazia um rolo, lia, entregava para um personagem que aparecesse ali, um personagem mais iminente, enfim, alguém que estivesse ali, que tivesse algum destaque, percebeu ele chegando, só podia ser ele. Ele abre e lê. O que ele lê? A passagem do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, e continua para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, Jesus fechou o livro. Todos tinham os olhos fixos nele. Aí, ele vai, senta-se, porque era o costume, era o contrário, quem pregava sentava todo mundo de pé. E ele sentado, profere a sua homilia, o seu sermão. Coisa extraordinária, simples. Hoje, se cumpriu esta passagem da Escritura que acabassem de ouvir. Só isso, mais nada. Mais nada. Mas, quanta lição podemos tirar disso? Significa dizer, hoje se cumpriu, que ele deve ser o procurado, o benfeitor. E, muitas vezes, nos procuramos o benefício, a cura da cegueira, a cura das doenças, o dinheiro de que precisamos, o alimento em que necessitamos. Quantas e quantas vezes nos ajoelhamos à procura do benefício, mas esquecemos do benfeitor. Hoje se cumpriu. Ele não fez nenhum milagre ali, mas se cumpriu porque ele estava ali. Então, eu devo, todas as vezes que me dirigir, na minha oração pessoal, eu tenho o direito de pedir tudo. Claro, se eu preciso, eu peço. Ele quer que eu peça. Mas, sobretudo, eu devo desejar o benfeitor. Quando é que acontece um desvio nesta matéria? Vou dar um exemplo bem concreto. Não vão ficar furiosos comigo. Quando alguém inicia, por exemplo, uma refeição e sequer lembra de fazer um sinal da cruz, significa dizer que tudo que está ali sobre a mesa foi ela quem conquistou. É um modo indireto de afirmar isso. Esqueceu do benfeitor. Quando alguém tem boa saúde, esquece de agradecer, tem boa fortuna, esquece de agradecer, significa dizer que ela julga que foi ela quem conquistou. Se esquece do benfeitor. Sabe quando é que vão lembrar-se dele? Quando a saúde acaba, quando não tem alimento sobre a mesa, quando a fortuna vai embora. Quem é o culpado? Aquele do qual eu sempre costumo me esquecer de agradecer. Mas Deus me abandonou. Saiu da minha vida. Por isso que o desastre entrou. Quer dizer que quando entra o benefício, fui eu. Quando entra a desgraça, foi Deus que me abandonou. Aprendamos com esta curta lição de Jesus. Hoje se cumpriu. Nós devemos estar à procura do benfeitor. Senhor, não do benefício. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos agradecidos e a compreender que quando Jesus diz que hoje se cumpriu, é para que eu aprenda a olhar para Ele e não para os benefícios que Ele veio me trazer. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto